E fiscais da Agência Nacional do Petróleo vão percorrer postos para verificar possíveis aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. De acordo com a ANP, quem for flagrado praticando preços acima do normal pode receber multas que chegam a um milhão de reais. Caso você flagre algum aumento abusivo dos combustíveis, pode denunciar pelo site da agência ou ligar para a central da ANP.